Alô galera, daqui a pouquinho tem bola rolando ao vivo na tela da EA Sports, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo Villani, junto comigo o comentarista Caio Ribeiro, vamos juntos. É a Liga Portugal pedindo passagem, belo jogo no futebol da terrinha. Quanta emoção, chegou o grande dia, que ansiedade Caio. Vamos ter que esperar para ver qual a postura dos times em campo, mas eu acho que o jogo vai ser legal. Está na tela para você entender como é que joga o time da casa. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Jogando fora de casa, time pronto escalado. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão para cima, Villani, vão para ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. E agora, o gol é o gol! Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa! E na expectativa para que seja um grande jogo. Errou o passe, deu de presente. Está de volta. Olha para o gol, vai daí mesmo. Defende o goleiro, fica com ela. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Cruzou, o que é que chega? Morre a jogada. O ataque acabou não rendendo. Bom corte, a jogada era boa. Boa bola enfiada. Dominou, dá para bater, está marcado. A queimar roupa sensacional, Caio! E a finalização foi de muito perto, Villani. Ele foi bem demais. Saiu o escanteio. Tentou afastar a bola cruzada, derrota em perigo. Tenta proteger. E o time vai descendo. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Tava de olho, deu o bote, sente esse picorta. Igor Julião. Claudemir. Domina a toca, não está mais comigo. Toque de bola é envolvente. É no campo do adversário. Aposta a bola, muda de dono. Veio o passe, ele cortou. Vão descendo, ganhando o campo. Domina a toca, com paciência, para tentar desempatar o jogo. Olha a chance, para passar na frente. Gol! Gol! Para desafogar a galera, sai o primeiro gol do jogo, 1x0. O time trabalhou bem demais a bola, teve paciência. E a finalização foi como manda o manual. Rasteira, colocada, com capricho. Gol! 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 Eu confirmo, placar 1x0. Gol! Dá para partir da lateral. Roda, quem é que chega? Igor Julhão. Anderson. Vencendo, sem pressa. Vão girando a bola no próprio campo. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Olha o ataque, pode vir perigo. Arriscou o lançamento por cima. Gol! De voleio sensacional, chicotada na cara dela. Caio Ribeiro ensinou ao longo da carreira. Hoje está aqui na EA Sports comentando para você. Não é fácil pegar essa bola, Caio. Obrigado, amigo. Obrigado, amigos. São sempre suspeitos. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Claudemir. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. Acaba o primeiro tempo. Jogo apertado, empatado. Por enquanto, um a um. Caio, se eu fosse comentarista, eu diria que o primeiro tempo dele foi bom. Mas como não sou, quero te ouvir. Ele foi protagonista no primeiro tempo, Vilani. Empatou o jogo um pouco antes do intervalo e mudou completamente o cenário. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Toca. A defesa corta. Pode vir. Bola para a área. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Olha a chance do contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Ótima enfiada de bola. Tava de olho. Corta o passe em profundidade. Igor Julião. Igor Julião. Claudemir. Igor Julião. Igor Julião. Igor Julião. Boa leitor do lance. Corta bem o passe. Vai descendo para o ataque. Igor Julião. Olha a batida. Espetacular da ponte ele defende. Vem mudança. Sangue novo no jogo. Dos dois lados. cobrou na área. Afasta arrepio o escanteio. Interceptado aparece a defesa por ali. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Toca com paciência. O morenense trabalha a bola. Salva a zaga. Salva a zaga. Recebe. Dá de volta. Domina a toca. Não está mais comigo. São passes e mais passes no campo de ataque. Buscando uma brecha para estocar o adversário. Reservados para os jogadores no parque de estacionamento que se deslota entre as ruas no com urgência. Obrigado. Desviou nele e saiu. É escanteio. Os técnicos colocam o sangue novo no jogo. Desviou nele e saiu. Desviou nele e saiu. Desviou nele e saiu. Vem o escanteio curto. Defendeu. Que toque de cabeça. Que defesa, Caio. Sensacional. Porque a cabeçada foi muito bem feita. Defesa com um grau de dificuldade altíssimo. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Escanteio batido. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Pode cruzar. Tem espaço. Tiro de meta para o goleiro bater. Tiro de meta. Tiro de meta. A injeção de adrenalina vem da arquibancada. A torcida não para. Coloca o time no ataque, Caio. Estão cumprindo o papel deles. Empurrando o time. Vão tentar desequilibrar a partida no grito. Finalzinho. Eles descem para o ataque. Quem sabe o gol da vitória. Vai tentar armar o contra-ataque. Leva melhor. Corta o passe. Arbitragem indica dois minutos mais de bola rolando. Cortou o passe. Vai avançando com a bola. E eles perdem a posse de bola no ataque. Apinta o árbitro. Final dos 90 minutos. Placar empatado. E eles perdem a bola no ataque. 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 E eles perdem a bola. Obrigado.